A portuguesa Catarina Vasconcelos foi uma das premiadas do Festival de Cinema de San Sebastián, em Espanha, numa edição que consagrou Dea Columbe Gasfili. A realizadora da Georgia recebeu a Concha de Prata para a Melhor Direção, a Concha de Ouro para o Melhor Filme, Beginning, e o Prémio do Júri para o Melhor Argumento. O princípio, em tradução livre, valeu também o Prémio de Melhor Atriz, a Ia Sorritasfili. A atriz agradeceu a distinção numa mensagem de vídeo gravada para a ocasião. Na categoria masculina, a Concha de Prata foi partilhada pelos quatro atores de Another Round, um filme dinamarquês sobre os efeitos do álcool na relação de quatro professores. Mads Mikkelsen, Thomas Bollarsson, Magnus Milank e Lars Rante foram premiados ex-eco pelo júri do Festival de San Sebastián e agradeceram a preceito. Já a Catarina Vasconcelos ganhou o Zabalteg e Tabacalera para o Melhor Filme de um Novo Olhar por Trás da Câmara, com a Metamorfose dos Pássaros. A primeira longa metragem da realizadora portuguesa de 34 anos, já premiada na Berlinale. A primeira longa metragem da Câmara, com a Metamorfose dos Pássaros.